Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, com uma convidada muito especial, a Luana Genô, fundadora do IDBR. Luana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Luana, outro dia aqui no canal, a gente estava falando desse videogame. E a gente notou que na história do jogo, os heróis eram todos brancos. Os cientistas eram todos homens e os vilões eram todos árabes. E os negros no jogo eram os personagens de figuração, sabe? Não tinha um personagem negro com destaque. Um grave problema de representatividade. Então conta pra gente, Luana, por que a representatividade é tão importante? Olha, representatividade é super importante, Dani e Edu, porque quando a gente se vê nos lugares de poder, quando a gente se vê representado, quando a gente se vê espelhado com alguém que se parece com a gente, em diversos lugares, em diversas esferas, nos dá a possibilidade de se projetar pra que a gente chegue lá. Então é por isso que é super importante que a gente tenha pessoas de diferentes raças, de pessoas de diferentes gêneros e orientações sexuais ocupando todos os tipos de espaço. E não só os espaços engessados pelas nossas mentalidades pré-moldadas por, justamente, concepções racistas, machistas, classistas, que colocam pessoas somente em determinados quadradinhos. Hoje, quando eu penso na figura de um capanga e coloco um homem negro, eu tô reforçando um estereótipo. E tô muitas vezes falando pra aquele menino que tá jogando videogame que esse é o único lugar possível que ele alcance. Falta representatividade na mídia. Você se sente representado ao ver filmes ou TV, por exemplo? A gente tá no Brasil, um país de maioria negra, né? Então, se a gente fosse ver TVs, videogames, os nossos vídeos preferidos nas plataformas digitais, a gente deveria encontrar 50% de pessoas negras. Ainda mais representando um público de mulheres negras, né? Um outro ponto bem legal pra gente poder pensar é quantas youtubers, né? Essas influenciadoras negras com muito alcance que a gente conhece. Daquelas que viralizam. A gente vai ver que o alcance delas e o número de public, né? De publicidades que elas fazem, acaba sendo até menor do que as pardas ou as brancas. Então, quanto mais preto você é, mais escuro for a sua pele, menor o seu alcance. É muito importante que os filmes, as novelas e até os videogames tenham bons personagens negros. Protagonistas, heróis humanos, mas com falhas, como todo ser humano. Pra gente se sentir representado. Quando a gente vê determinados grupos sendo repetidos da mesma forma por muito tempo, em várias plataformas, videogames, filmes, vídeos, a gente forma o que a gente chama de arquétipos, né? Que são figuras que vão determinar a forma como a gente lida com esses grupos. Então, se eu vejo um homem negro com uma arma na mão, num videogame, num filme, isso vai determinar a forma como eu me comporto quando eu vejo esse homem negro na rua, por exemplo. Eu vou trocar de calçada. Se eu vejo uma mulher lésbica, de uma forma masculinizada, a mesma coisa. Eu vou achar que a única forma, a única maneira de eu ser uma mulher lésbica é dessa forma. Então, quando eu construo essas narrativas, eu preciso pensar como é que eu posso desconstruir arquétipos que estão injeçando a forma como as pessoas estão vendo esses grupos que estão sendo subrepresentados na mídia. E cada um tem sua história de vida, uma narrativa diferente pra contar. Mas em comum a todos nós deve estar a luta contra o preconceito e o racismo. É uma luta de todos nós, não é, Luana? Com certeza, Dani. É uma luta de todos nós, sobretudo quando a gente leva em consideração que a gente está num país como o Brasil, que tem como maioria a população negra, que somada com a indígena formam mais de 118 milhões de pessoas. As mulheres, que apesar de sermos maioria do país, estamos subrepresentadas também nos cargos de poder, na política, em todas as outras esferas. Se a gente falar sobre a população LGBT, se a gente falar sobre as pessoas com deficiência, colocar todos esses grupos em cargos de poder não é favor, é reparação histórica, é importante pro Brasil, pro Brasil crescer de uma forma sustentável, como todo mundo quer. Ouvir você é emocionante, sabe? Dá até pra sonhar com o Brasil melhor pra todo mundo. É isso aí. Vamos pensar em como colocar tudo isso em prática, lutar por uma sociedade com mais representatividade pra todos. E uma mídia diversa, que represente de verdade a nossa sociedade. É isso, né, Luana? Eu acho, né, Edu e Dani, que mais do que sonhar, a gente pode realizar. Então eu preciso incorporar no meu dia a dia as mudanças que eu quero ver acontecer na prática. E eu conto com vocês. Valeu pela entrevista, Luana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.